A gente fala agora de... do que, Totó? Nós falamos do furto de fio de cobre. Ah, vamos falar do furto de fio de cobre, gente, porque tem aumentado aqui em Três Lagoas. Olha, os furtos em fio e cobre voltam a ser um problema tanto para os proprietários de imóveis, quanto para o setor de segurança pública. Vamos acompanhar a reportagem do Isael Espíndola sobre este assunto. Pela terceira vez, o imóvel do empresário Pedro Luiz foi alvo de bandidos. Eles levaram toda a fiação elétrica. O prédio fica na região do terminal rodoviário e os ladrões estão atrás do cobre, metal precioso. Eles escalaram esta parte do imóvel e, mesmo energizado, conseguiram levar o fio sem chamar atenção. Pedro nos contou que só percebeu que havia sido furtado porque o ar-condicionado não estava mais gelando. E, como foi dito no início da reportagem, essa é a terceira vez que os ladrões furtam os fios. A gente fica incapaz, até desânimo, porque a gente vê que não existe uma resolução disso daí. É um problema crônico daqui, da nossa região, que a gente já sabe o que é da rodoviária, né? Essas pessoas. E não resolve o problema, né? A gente fica lesado a todo momento. O comércio já vai para quatro dias hoje sem energia. Não temos um suporte da energia, da queda elexo, para vir aqui. A gente já fez um pedido. Eles não vêm fazer o procedimento de religamento para a gente aqui. Então, a gente está numa situação aqui abandonada. O problema de furto de fio de cobre acontece em todas as regiões de Três Lagoas. Alguns deles são cometidos por usuários de drogas, que usam o cobre como moeda de troca. Um problema crônico que envolve a segurança pública, a companhia de energia elétrica e até mesmo a prefeitura. É, é um abandono. A gente sente abandono. Porque o Estado não garante a gente, certo? Na rodoviária, todo mundo já sabe o problema que está aqui acontecendo. Essas pessoas se esnóiam. Essas pessoas que ficam aqui pedindo, que é um absurdo. Dentro do comércio, você vai abrir o comércio, já tem três ou quatro pessoas na frente. Não deixa as pessoas intimidando as pessoas de entrarem. Agora vem mais essa questão de furto de cabo, que não é a primeira vez, não é a segunda, certo? Então, a gente fica indignado. Se a gente for começar a colocar custo em cima disso daí, não tem condições de manter o comércio aberto. O cobre, este metal precioso, acabou se tornando moeda no mundo do crime. Tanto é que agora empresas sérias não estão mais comprando este metal picado, apenas com nota fiscal que comprova a procedência. E vale lembrar que as empresas de reciclagem que forem flagradas comercializando cobre sem procedência vai ser indiciada pelo crime de receptação. Na verdade, esse furto de cobre hoje não é só Três Lagoas. É no Estado todo, no Brasil todo. A gente veja aí centros grandes, semáforos parados, linhas de trens paradas. Faz um caos total, porque ocorreu furto de cobre, furto de fiação. E esse é um tipo de objeto que valorizou muito, né? E por isso, hoje, ele é bem visado pelos delinquentes. E o que mais entristece é que existe o que? O receptador, o comerciante, que compra esse objeto para ser revendido. A Polícia Civil de Três Lagoas, quanto a Polícia Militar, vem agindo. Os autores, os infratores desse furto, vêm sendo presos, assim como os receptadores. E a gente vai continuar nesse propósito. Se o comerciante for flagrado adquirindo ou na posse de produto de furto fiação, ele vai ser autuado por receptação qualificada, o que é inafiançável. E o autor de furto também por furto qualificado, que também é inafiançável. De acordo com o delegado regional da Polícia Civil de Três Lagoas, o setor de inteligência tem trabalhado para recuperar esses cabos o quanto antes e punir as empresas que comercializam produtos oriundos de furto. Por isso, o delegado ressalta a importância da população denunciar. É um problema crônico nacional, né? O que pode ser feito, né? Denúncias desses estabelecimentos que têm agido dessa forma adquirindo materiais, né? E também com relação aos infratores. O que a gente percebe hoje que aumentou muito, como eu disse, tendo em vista o valor comercial desses objetos, dessa fiação que aumentou bastante.